Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. Neste momento estou passando por aqui para fazer para vocês mais um vídeo para o canal de oração, canal do Zé Roque. Estou aqui e cumprimento a todos. Um bom dia ou uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada. Um bom momento para você ouvir a palavra do Senhor e aprender deste que é manso e humilde de coração e tem descanso para nossas almas. Ele tem descanso para nossas almas. Sabemos que a nossa alma precisa descansar e precisa viver em paz. Ela não pode ficar neste mundo de trevos, mas ela precisa da luz. É a luz que faz com que a nossa alma tenha vida. Eu quero ler aqui nesta hora a palavra santa do Senhor, que está escrito aqui no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 e meditar um instante com vocês. Porque eu creio que se eu estou aqui falando deste amor, desta misericórdia, é porque aí do outro lado existe alguém que está tanto precisando ouvir esta palavra, porque você pensa que não tem mais jeito para você, você pensa que não tem solução para os seus problemas, você pensa que não tem cura para a tua enfermidade, mas aqui o homem de Deus, o pastor José Roque, diz para você, existe solução, tá? Nem tudo está perdido, não está. Existe solução. Você vai ouvir a palavra e você vai ver que essa solução, ela só depende, depois que você ouvir a palavra, é de você, é de você, de você mesmo, é você tomar uma decisão. Todas as coisas que nós fazemos, nós precisamos ter uma iniciativa, não é verdade? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que tomar uma decisão, ter uma iniciativa, seja o que for, seja no trabalho material, nós temos que ter uma iniciativa, começar, senão nós não vamos, não vamos conseguir realizar aquele trabalho. Assim, nas coisas de Deus, nós temos que ter uma iniciativa, naquele é o momento para nós colocar diante do Senhor, a partir daquela hora, quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós colocar nossa vida em prática, começar a praticar o que ouvimos da verdade do Senhor. Diz aqui, irmãos, você que ainda não aceitou Jesus, você também pode ser o meu irmão na fé, você não é, pode não ser hoje o meu irmão na fé, mas você é meu irmão na carne, porque todos nós somos carne e o mesmo Deus que fez esse homem que está aqui, que levanta a mão agora para olhar para você, fez você que está aí do outro lado. A tua cor não importa, não importa, tá vendo? Se você é uma cor mais escura que a minha, ou se é moreno, ou se é de cor bem mais escura, se é loiro, ruivo, o que for, não importa. Sabe o que que importa? É que você tem uma alma e essa alma sua, como essa alma minha, que eu creio que a minha alma está branca, porque eu entreguei meu caminho ao Senhor. E se você ainda não entregou, a tua alma poderá ficar branca. Ela pode, poderá, pode, quer dizer, ela pode a partir do momento que você se arrepender e entregar o caminho ao Senhor. Eu quero ler aqui. Diz aqui o versículo 4 de Ezequiel 18. Diz aqui, o Senhor diz assim, eis que todas as almas são minha, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Glória a Deus. Veja bem, a palavra de Deus falando aqui com você, com você que está aí do outro lado, que agora está sentindo que a morte vai chegar, a morte do corpo, mas a morte eterna não pode chegar para você, para ninguém, tá? Por que que o Senhor deixou escrito a palavra dele? Para nossa salvação. Ele diz, não é da minha vontade, que nenhum se perca. Então veja aqui, a palavra do Senhor nos fala que todas as almas é dele, tá vendo? O inimigo, né? O diabo não tem alma nenhuma. Talvez você, alguém disse para você, ah, a sua alma é do diabo, olha que pessoa mentirosa que falou isso para você, tá vendo? Porque ele não tem alma nenhuma. Quem fez as almas? O Senhor, o santo de Israel que fez todas as almas, é dono de todas as almas, dono da alma do pai, dono da alma do filho, da filha, da esposa, do povo de todo, é do Senhor. Todas as almas são minha, diz o Senhor. Porém, a alma que pecar, essa morrerá. Aí é nesse ponto que você tem que começar a meditar. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos ver como que essa alma vai pecar? Como é? Primeiramente, eu quero dizer para vocês, a alma peca quando essa alma que está aqui, né? Nesse corpo, esse espírito que está fazendo esse corpo viver e essa alma que o Senhor nos deu, quando esse corpo faz com que essa pessoa não queira, então essa alma sofre e acaba pecando, porque essa pessoa não quer, não quer nada com o papai. Despreza o pai, não quer voltar para o pai, porque nós estamos aqui na terra. O Senhor nos colocou nós aqui como peregrino, mas aqui não é nossa casa, aqui não é nossa pátria. Nós temos uma pátria nos céus, nós temos uma morada, nós temos uma mansão celestial. Ali sim. E como nós vamos herdar esta mansão? É não pecando, não desprezando o Senhor. Eu digo para vocês, para você que está aí do outro lado, me vendo, ouvindo, o maior pecado é a pessoa não querer Jesus, é a pessoa fazer idolatrias para si, é a pessoa concordar com o ensinamento de homens, pensando que é ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus está aqui, na Bíblia Sagrada, e tem que ser meditado divinamente, não da maneira que as pessoas acham que é. muitas vezes a pessoa diz, eu acho que é assim, e aí forma aquela religião. Não, é assim, do jeito que a Bíblia diz. Ele disse aqui, em São João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você vai saber que o ensinamento do Senhor está aqui. Ele diz para você, nesta hora, a tua alma, olha aqui que maravilha, eu estou falando aqui contigo, porque é Jesus que manda dizer, a tua alma, Jesus diz assim, é minha. Isso não traz alegria para você que está ouvindo aí do outro lado? Eu acredito que sim. Ele olha bem para você e diz assim, a tua alma é minha. Tudo que eu quero que você faça é que você não peque, que você reconheça, reconheça, primeiramente entregando o caminho a mim, e reconheça que és um pecador, e que não peque esse pecado de me desprezar. Porque ele diz na palavra, ele diz, a alma que pecar essa morrerá. E como é esse pecado? Quando as pessoas ouvem o evangelho e não querem, quando as pessoas são chamadas, a partir da hora que elas são chamadas, a partir da hora que elas ouvem a palavra de Deus, Jesus falando com elas, vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ela recusa. Ela está pecando. Porque ela recusa. Ela recusa o convite daquele que pode todas as coisas na sua vida, daquele que pode fazer tudo para você. Aquele que tem todo o poder, o Senhor da glória, que veio em teu Filho Jesus. Ele veio. Ele se fez como um de nós, como um homem, sendo Deus para salvar nós, pecadores. Agora, como que as pessoas vão desprezar esta mensagem? Mas, desprezando a salvação, como que não estarão pecando? Deus é sábio. E Ele nos ensinou com essa sabedoria maravilhosa dEle, para que nós olhemos para Ele e nós digam, eu quero o Senhor, Jesus, e me ajuda. Porque nós aceitando o Senhor, ainda nós estamos cheios de fraqueza aqui na terra. E precisamos viver pedindo misericórdia, porque nós somos salvos pela graça dEle. Agora, imagine as pessoas desprezando o Senhor, desprezando a graça de Deus, desprezando aquele que um dia olhou para nós, sendo nós pecadores e disse, eu quero salvar vocês. Eu tenho para vocês uma cidade. Uma cidade. Eu tenho para vocês nova terra, novos céus. Eu tenho para vocês algo que não subiu na sua mente. Não passou no seu coração, não subiu na sua mente. Aleluia, eu tenho para vocês. Mas vocês precisam me querer. Jesus disse, a minha linguagem, ela precisa entrar dentro do seu coração. E para que a linguagem desse Deus Todo-Poderoso entre em nosso coração, em nossa mente, nós temos que o aceitar. É, nós temos que o aceitar. Ele diz assim, Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. E você comigo. Olha que coisa linda. Ele disse, se nós abrirmos nosso coração para Ele, nós vamos ser íntimo dEle. E Ele vai ter intimidade com você, com cada um de nós, porque nós vamos poder conversar com Ele. Contar para Ele, todos os nossos segredos, sem medo. Porque Ele é o único amigo que você pode confiar. Aqui na Terra, muitas pessoas confiam em amigos. Mas é um perigo. Porque o amigo, ele é carne como você, homem como você, ou mulher como você. Mas se você confiar naquele que pode libertar o seu amigo, Então, você está fazendo a coisa certa, algo certo. Confiar naquele que pode libertar o seu amigo. E aí sim, e aí contar com o seu amigo. Contar com a sua amiga. Contar. Porque Deus vai trabalhar e não vai deixar o seu amigo, a sua amiga, agir de má fé contigo. Está vendo? A Bíblia nos diz, maldito homem que confia no outro homem. Está vendo? E diz, bem-aventurado, feliz. É o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, vamos confiar em Deus. E vamos contar. Vamos contar com os homens. Porque por estes homens, estamos nós orando. Está você que está ouvindo esta mensagem, orando nesta hora. Agora, você pode aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. E a partir deste momento, elevar uma oração ao Senhor. E orar pelos seus amigos. E orar pelos seus vizinhos. E orar por todos que estão enfermos. Que estão com problema. Porque agora você ficou conhecendo Que o Deus dos crentes é o Senhor do impossível. Você crê? Então não duvide. Creia, mas não tenha dúvida. Crê somente. E não precisa se apressar. Mas crê que o Espírito Santo de Deus Vai fazendo a obra na sua vida, no seu coração. E você vai branqueando, branqueando até ser dia perfeito. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Nós somos como a alva. O amanhecer de um novo dia. É verdade. Quando você vê um dia amanhecendo E você abre a janela do seu quarto E você vê que começa a vir a lá A barra do dia. Aquele claro que começa a clarear. Aí você fecha a janela E você abre novamente E já está mais claro. De repente você abre E o sol já começa Com seus raios de luzes Iluminando a terra. E de repente você abre novamente E já é um dia perfeito. Está tudo claro. Já se vê Tudo Já se vê Perfeitamente Completamente Porque já é um dia perfeito. Assim vai ser a sua vida O Senhor vai clareando você Através da sua fé Cada dia ele vai fazendo um movimento Na sua vida E vai ajudar você A passar as lutas E tribulação Que vem na vida De todos Só que as pessoas Que estão no mundo Não sabem Que aquilo é Uma luta Não sabem o que é luta Não sabem o que é tribulação Então eles dizem Ah, estou passando Miséria Estou passando Por um aperto muito grande Mas o cristão sabe Que aquilo é uma luta Que aquilo é uma tribulação Porque Na vida do crente Ela passa a ser Luta E tribulação Não é miséria Porque Na luta Na tribulação O crente Tira proveito Está vendo? Ele tira proveito Ele sai mais forte Ele sai revestido Não é como uma pessoa Que ainda não Não acredita no Senhor Que naquele Naquela Que ela chamou de miséria Ela sai esconhambada E não tem força Mais para caminhar E diz Agora não tem mais jeito Muitos chegam a praticar Até suicídio O inimigo Entra ali no coração Delas E elas não se arrependem E acaba acontecendo aquilo Mas na vida Daquele que aceitou Jesus Ele fica firme Ele fica firme Porque o Senhor Disse para nós Meditar Na fé Na fé De Jó Está vendo? Na fé De Jó Que até aquele momento Quando ele estava ali Sentado Em cinzas Coçando ali Com aquele caco De telha Aquela enfermidade Horrível A sua mulher Disse para ele Brasfema Contra Esse teu Deus E morre E o que foi A resposta dele? Mulher Tu és uma louca Não sabe o que diz Eu Eu saí nu Eu vim nu No ventre Da minha mãe Eu vim nu Também nu Eu posso voltar E ele não pecou Em dizer essas palavras Ah Meus amados irmãos Você que hoje Está aí Do outro lado Você precisa de Jesus É claro que hoje O Senhor Jesus Não permite mais Ele não permite Mais O que aconteceu Com Jó Porque aquele Aconteceu Por causa De um desafio Que o inimigo Lançou ao Senhor E o Senhor Não podia Jamais Jamais Pense bem Deus não poderia ceder Para o inimigo Jamais Então ele disse Ele disse Ele permitiu Porque ele sabia Que Jó Ia amar Ia ser fiel Ao Senhor Glória a Deus Aleluia Bendito seja O nome do Senhor E você Que já serve A Deus Que está ouvindo Esta mensagem Ela é também Para você Você que tem passado Por provação Você que tem passado Por um momento difícil Deus está contigo Ele está contigo Aleluia E você está tirando Uma lição Maravilhosa Você está passando Por essa lição E está tirando algo Para o proveito Da sua vida espiritual E de tudo Que você fizer Aqui na terra E para servir Para exemplo Dos outros Que estão te vendo As pessoas Que estão te vendo Ao redor Estão vendo Que aí está um homem Aí está uma mulher De fé No Senhor Jesus Guarda bem a palavra Guarda bem a palavra No seu coração Você que já tem Jesus E você que ainda não tem Todas as almas São minhas Diz o Senhor A alma que pecar Essa morrerá Deus abençoe vocês Que o Senhor te guarde E que sirva Para a sua edificação A sua vida eterna No Senhor Jesus Que em breve virá Para buscar A tua igreja Deus abençoe Eu quero pedir aqui Antes de eu terminar Quero pedir para você Deixar o seu like Neste canal Se inscrever E compartilhar Com as pessoas Pois o desejo Ardente do meu coração É pregar este evangelho Esta palavra Que o Senhor Nos mandou pregar De graça De graça eu recebi De graça Eu levo para vocês E de graça O Senhor responde Porque Ele tem graça Para todos nós Que Deus abençoe Fiquem todos Em paz Todos Que todos Possam nessa hora Meditar E dizer Jesus me ama Jesus ama Todos nós Jesus não quer ver O mal Para ninguém Não Ele não quer ver O mal De ninguém Ele quer que todos Tenham paz Quer que todos Sejam felizes Que Deus abençoe A todos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.